E aí, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano André de volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos fazer uma questãozinha de química que envolve tipos de ligação. Antes de começar, vou fazer um convite pra você que é novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades, tem muito material bacana. Gostou, não like, compartilha geral. Questão da FGV, PM São Paulo 2020. O 13º Anuário Brasileiro Segurança Pública, divulgado em setembro do ano passado, registrou o recorde da violência sexual. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, o índice desde que o estudo começou a ser feito em 2007. Para indicar a presença de esperma, que pode ser encontrada em um crime sexual, podem ser feitos dois testes simples e uma amostra recolhida do fluido biológico da vítima. Uma reação utiliza o reativo de Florence, constituído por I2, KI e H2O. A outra, uma solução saturada de ácido pícrico, C6H3N3O7 em glicerina, C3H8O3. Nas duas reações, a presença do esperma é observada devido ao aparecimento de uma coloração amarelada. Embora exista a possibilidade de falsos positivos, esses testes podem ajudar a identificar indícios. A natureza das ligações químicas que formam as substâncias utilizadas nos testes, previsto classificá-las respectivamente como a interligação metálica, covalente, iônica e etc. Vamos ver então, tem que pegar um por um, I2. O que é I2? I2 é o iodo. I2 é o iodo. Então, você vai ter ligação simples, covalente. Então, covalente. Nada de metálica, nada de iônica, covalente, apenas covalente. Depois você vai ter o KI. Então, isso aqui é uma substância simples, o I2. Agora tem o KI. O KI é o sal. Aqui é um sal. Então, a ligação iônica. Você não precisa saber o nome, mas só para dizer. É iodeto de potássio. É um sal. Como que eu sei? É o seguinte, o K é um metal. Quer ver? Vou mostrar aqui para você. Tabela periódica. Cadê aqui? O K é o potássio. O metal alcalino. Certo? Está aqui. O K é o potássio. O metal alcalino. O íon e o iodo. O iodo é um não metal. Família 7A. Um halogênio. Então, o que vai acontecer? Você vai ter o potássio, que ele vai doar um elétron para o iodo. O iodo família 7A, ele tem sete elétrons na camada de valência. Vai mandar um aqui. Vai formar um ânion. Porque tem um íon a mais aqui. Um elétron a mais. O íon negativo. E o potássio vai ficar com elétron a menos, então vai ficar mais um. Um cátio, que é um íon positivo. Tá bom? Então, ligação iônica. Com isso, parece que já matou a letra E. Vamos ver. Vamos ver as outras. Aí depois você tem H2O. H2O é água, né? H2O é água. É um óxido, né? H2O, água. É um óxido. Com caráter ácido, né? Só ligação covalente. Ligação covalente. Ou molecular. Tá bom? O que mais? Depois você tem o ácido pícrico. Então, é um ácido orgânico. Então, você vai ter C6H3N3O7. Ácido pícrico. Orgânico. Um ácido, né? Qualquer ácido é ligação covalente, orgânico ou inorgânico. Tudo covalente também. Molecular. Tá? Então, covalente. Isso aqui é iônica. Esse aqui também. Covalente. Ou molecular. E a glicerina. Composto orgânico também, né? C3H8O3. Glicerina. Composto orgânico. Que é a cadeia carbônica. Também. Ligação covalente. Realmente é a letra E. O gabarito é a letra E. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão resolvida. Espero que tenha sido útil pra você. Gostou? Dá um like. Compartilha geral. Se for no canal, inscreva-se. Clique no sininho pra receber novidades. Venha conhecer meu canal também. O canal Cristiano Randalli. Eu vou deixar o link pra você. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!